No caso da Conferência Infanto-Juvenil, tem um detalhe muito importante, vou dizer até assim, um detalhe singelo, mas de alta relevância previsto no regulamento da conferência, que é a participação, todos os estados terão que destacar, entre os delegados que virão à Conferência Nacional, três representantes, não é isso Rodrigo? Três representantes de comunidades locais, aí são comunidades quilombolas, comunidades indígenas e assentados de reforma agrária. Esses representantes, eles terão assento assegurado em todos os estados para serem representados aqui na Conferência Nacional, trazendo exatamente os projetos que a escola rural, que a escola numa comunidade quilombola, ou numa comunidade de assentados, está propondo em termos de sustentabilidade. Inclusive, é interessante que vai da comunidade local, por exemplo, quilombola, até eventualmente uma escola particular, entendeu, de classe média do Rio de Janeiro e de São Paulo, que também tem a sua oportunidade de participar da conferência. Essa integração, vamos dizer, esse diálogo interclasse também é interessante, porque cada segmento da sociedade tem diferentes maneiras de ver o ambiente e diferentes propostas em relação também a como vê e como, de alguma maneira, deseja fazer justiça socioambiental. Então, esse é um elemento interessante da Conferência Infanto. O canal Educa Chico